Chegou na frente, subiu e a defesa do México vacilou, a chance, Cicê, o goleiro saiu do gol, deitou por cima e cobriu o gol! Cicê nega! O primeiro dele! O primeiro em Copa do Mundo! O primeiro da seleção! Vamos! Bora time! Então Cicê na cobrança, é a primeira falta da carreira dele, será que ele faz? Lá vem, Ibrahim Cicê na batida, curva o gol! Que legal! Primeira, a primeira cobrança de falta! 2 a 0, garantindo a vitória! Embolo subiu e sobra com o Diocê, olha esse legal, tá tendo chance, tá melhor no jogo, recebeu aqui o Mané, Cicê do lado, vamos Mané, tocou, é só fazer esse gol, chegou, chegou, foi com o Peri! E gol! E gol! Que legal! Ibrahim Cicê! Tocou, passou, nele, devolveu não, foi pelo meio, chegou ajeitando, olha o Cicê aqui, conseguiu tomar frente, vai pro gol, garoto, chute! E gol! Vamos lá, vamos lá, Senegal, Mané, dá o toque, Cicê se apresenta, passa nele, correu aqui pra receber e definiu o jogo, chegou, 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 chegou pro chute! E vamos lá, chegou, 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 Cicê, domina, o toque no Mané, segurou, prendeu, Mané, passei, tocou pra trás no Mané, agora sim, jogou pra frente, Cicê chegou aqui no pancadão pro chute! Senegal, 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 faz, e pra esse Cicê, dele! Lá vem o Mané! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Mané na cobrança, levantamento, vem, Cicê de encontro, é gol! E pra esse Cicê pra Senegal! 2x0 no Japão! É pra Carimbal, vaga na final! Mané, pintou na frente pro Cicê, ele contra o Varnani, a gente vai chegar, abrigo no ombro, ganhou, assiste do empate, Cicê chegou, tirou do goleiro! 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 Ticê se negaal! Ele deixa o gol dele na final da Copa! Carrinho ali do Pogba, o transporte para a equipe E sai o cartão amarelo O time tem mais uma chance, faltando 12 minutos Tamo aqui time, se ser na cobrança Será que ele faz? Se ser no chute, batinho, dá para o gol Batinho, dá para o gol Tem gol de Senegal Virou, virou, virou Gol Senegal vira Se ser Incrível Tamo na frente Ele sai para comemorar Chegando ao nono agora é a Copa do Mundo É para fazer história time Olibali levanta a conquista, levanta a Copa do Mundo E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.